Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxen Not Included, a nossa base do verão está chegando e né, deu bom aqui, todo o material já está sendo jogado para cá, tudo em forma de entulho, então se eu quiser acessar isso aqui depois, não tem problema, eu só posso retirar esses blocos aqui, por exemplo, tranquilo e puxar isso aqui com um autocoletor né, ou até mesmo o próprio duplicante ele consegue pegar pela diagonal aqui os itens assim ó, então não tem problema nenhum, fica aí disponível aí, está a 159 graus, todo o material já foi processado né, que tinha para ser processado aqui no momento, o que vai acontecer? Vai começar a ocorrer aquela diminuição de temperatura né, da área aqui do vapor, que inclusive eu preciso aumentar muito essa pressão aqui, está muito baixa né, já vamos começar a fazer isso agora, buscando água lá de baixo ó, lá de baixo vamos buscar água aqui o mais profundo que a gente tiver possível, apesar que aqui não tem como atravessar né aqui eu vou fazer o seguinte ó, vou mandar escavar aqui, aí eles chegam aqui, aí aqui desce 2 e eu vou botar uma bomba aqui já para começar esse processo de puxar essas águas que ficaram aqui na parte inferior fazer de amálguma de ouro né, para ir até 125 graus e começar a puxar acho que é melhor já puxar por aqui né, assim já estão escavando já, e vão começar a puxar isso aqui lá para cima, tá, não importa qual é a água que vai entrar aqui a gente não faz diferença nenhuma tá, o importante é que seja a água porque eu quero aumentar muito essa pressão da sala do vapor tá, porque na hora que começar a produzir mesmo o magma na hora que o magma começar a entrar para valer aqui nessa brincadeira aqui é, mano, pode dar ruim né, na temperatura então 40, 50 quilos aqui de pressão é pouquíssimo lá, vamos disponibilizar aqui para eles acessarem essa área aqui de cima é só eu tirar esse bloco aqui ó pronto eles conseguem acessar tudo isso aqui e agora vamos continuar a descida aqui dos transformadores né, mas agora de amálguma de ouro mesmo então mais um aqui ó, certo e dessa forma aqui eu tiro uma foto é, menos canos né canos de líquido não eu não quero que cano de líquido saia na minha foto e vou copiar na verdade vou copiar daqui ó porque senão vai pegar ali o tem algum problema? tem, senão vai copiar o esse cara aqui, esqueci o nome e aí vamos embora copiou as pontes ali né, não tem problema eu tiro as pontes ou então pode até deixar porque depois pode ser que a gente acabe usando também então ó, mais um aqui mais um aqui isso aqui é energia para o mapa todo tá como é que está a máquina de sonhos olha os pacu morrendo mais um aqui aqui e por enquanto até aqui né até aqui acho que está bom e aí tem que passar a faca aqui no toda a parte escavável dessa forma certo, e aí eu já começo a liberar espaço aqui ó não tem problema tá, deixar as pontes aqui porque provavelmente eu vou acabar usando em algum momento então pra mim não não é nada demais não essas pontes estarem aí todo esse material aqui ó que está aqui dentro o ideal era o que? eu escavar esse material né porque ele está muito quente toda essa área aqui está muito quente e mandar pra cá pra cima pra minha sala do vapor dessa forma eu transformo todo toda essa massa aqui que está extremamente quente olha lá ó toda essa massa aqui extremamente quente eu transformo ela em energia pra minha base vamos ver aqui como é que está a situação aqui dos dos resfriadores como é que está a temperatura ele nem está deletando mais tanta temperatura aqui não as turbinas falta quanto pra isso aqui ativar de novo 7.9 eu acho que vai ter que ir mais um resfriador aquático hein é meus amigos acho que vai mais um a impressão que eu estou tendo é essa vamos lá então o lado esquerdo aqui está sendo já completamente construído e aí a gente vai trabalhar agora do outro lado tá vendo se tivesse o mod de espelhar blueprints né tirava uma foto desse lado aqui né apertava um botão aqui pra espelhar e colocava aqui do outro lado mas não tem quanto falta pra esse cara que entra em dormência que eu vou ter que mexer com ele em breve mas eu não estou com muita paciência pra mexer com esse cara eis 41 ciclo ainda vamos lá tira aqui tira essa porta está me atrapalhando esse daqui vai ter que sair também ele está controlando o que esses daqui porque eu vou ter que fazer o mesmo esquema que eu fiz lá do outro lado né desmonta aqui desmonta aqui eu vou passar essa porta um bloco pra frente desmonta aqui vamos começar a dar um um pouquinho mais de de alegria pra esses duplicantes apesar que eles nem estão precisando né mas eu quero dar mais uma mais um grauzinho aqui eu estava pensando nessa área aqui eu acho que cabe certinho um eu tenho plástico pra cacete já acho que cabe certinho o túnel de vento ó cabe mesmo apesar que pra fechar uma sala aqui eu teria ainda que tá mas eu posso botar o posto de bombeiro aqui então eu acho que vai rolar hein eu vou colocar aqui ó túnel de vento e túnel de vento aqui também ó sem problema e eu transformo isso aqui numa mini sala de recriação dos dois lados aí beleza eu vou puxar essa porta aqui um bloco pra frente as turbinas diminuiu a eficiência delas por quê? porque diminuiu a temperatura do vapor aí essa daqui vem pra cá dessa forma preciso trocar os fios aqui toda hora eu esqueço mas eu preciso realmente trocar os fios aqui como é que tá a situação é agora deu uma controlada né mas eu preciso realmente trocar esses fios esses fios curtos aí e eu preciso colocar também uma retirada de material daqui porque eu acho que esses dregos estão ficando apertados não 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 estão ficando não ah tá pensei que tava ficando apertado preciso colocar uma saída de material daqui de dentro né porque senão os ovos vão ficar aqui deixa eu começar a mandar os ovos pra cá também né que tá aqui pertinho colocar aqui logística o carregador de transporte pra já começar a limpar aqui dentro dessa área né esse cara aqui ele pega quase tudo né mas aí não tem problema eu posso colocar mais um aqui dentro aqui ó e aí fica pegando tudo só que tem que ser de ferro né porque de alumínio azedou já o alumínio posso pôr ele aqui assim ó dessa forma tudo aqui vai ser alimentado por aqui isso aqui eu fiz do que não aço não precisa de aço aqui não ferro ferro tem bastante por enquanto só que vem pra cá e aí esse cara consegue pegar tudo aqui embaixo mas o problema é que se botar ovo aqui se botar ovo aqui eu não vou conseguir alcançar e o tamanho da sala aqui já tá se eu tirar esse bloco aqui eu alcanço ali em cima mas se eu tirar esse bloco muda o tamanho da sala eu teria que mudar tipo pra cá pra cima né que eu acho que é mais inteligente deixar aqui né nesse ponto e aí eu tiro esses dois blocos aqui e aí continua com o mesmo tamanho e aí não tem o risco dos dregos colocarem o ovo aqui nessa parte aqui em cima e travar a minha sala inteira aí aqui eu vou ter que fazer o seguinte vamos trocar esse daqui ó vou ligar ele aqui montar esses dois tira essa saída aqui também pode montar deixa eu abrir pra cá pra eu dar uma saída aqui pra esse enxofre porque senão vou começar a perder enxofre né a gente dá uma ajeitada que isso aqui é de aço é de aço vamos mudar isso aqui vou ter que mudar tudo isso aqui pode tirar pode tirar não sei onde eu tava com a cabeça de 125 ah legal não vai passar porque desmonta aqui desmonta aqui tem um gás aqui segurando né aí pronto espinga lá embaixo muito bom aí garoto show de bola pode pingar pode pingar pra cá também ficou preso né zerrou ela como é que ficou aqui dentro tá bom desmonta aqui aqui e aqui eu vou dar duas saídas da mesma forma pra ficar igualzinho lá vou precisar mudar o esquema dessas aqui vai ter o bloco aí vai ter um dois três desmonta aqui desmonta aqui desmonta aqui nossa que bagunça que tá essa parte aqui como é que tá aqui tubulação tira essas tubulações todas tira isso aqui também aqui vai mais uma porta situação elétrica pode plugar pra cá não tem problema o importante é tá energizado pra gente poder trabalhar isso depois como é que eu fiz do lado de lá que eu já não lembro não fiz né eles não tem acesso pro outro lugar não sei que dê a volta não fiz aqui na verdade e aí pra ficar dois de tamanho tem a escada aqui né vou colocar um aqui pra que eles tenham acesso a essa área aqui de novo e mais dois transformadores aqui eita já detonou tudo deixa eu pegar mais aqui olha o tanto de amálgama de ouro que eu tenho ainda aqui problema não material a gente arruma já que eu tinha pego mais tem mais aqui pronto máquina dos sonhos ok trabalhando falta seis ciclos pra esse vulcão entrar em atividade enquanto isso eu vou organizando aqui as coisas temperatura do vapor 138 graus essa energia lembrando tá indo toda pra minha bateria central por enquanto acredito que o desperdício aqui que tá acontecendo é quando cessa né a inverte né a a direção da energia quando inverte as turbinas continuam trabalhando né ou seja elas desperdiçam energia quando inverte mas isso não afeta por exemplo aqui ó o gerador a hidrogênio porque ele desliga toda vez que inverte o ciclo de energia né com as turbinas não tem problema que seria uma energia que estaria perdendo de qualquer forma né entre aspas eu posso automatizar as turbinas a vapor no mesmo esquema daqui do gerador a hidrogênio posso posso mas a minha transferência de calor vai ser muito mais lenta eu posso fazer isso mais pra frente mas agora eu não acho que seria uma boa ideia não agora eu preciso aproveitar essa energia aí deixa deixa vir aí aqui tem que ter quatro de tamanho então a escada viria pra cá né dessa forma aí fecha aqui assim e aí faz a colagem aqui né só tem que tirar o cabo de alta tensão que tá aqui pra depois plugar com o adaptador bom desse lado aqui o vapor já ficou tão frio né que as turbinas estão desligadas tá e o que que isso vai causar isso vai fazer com que os meus resfriadores aquáticos aqui cada vez consigam né deletar mais temperatura e vai chegar no limite dessa água aqui que eu coloquei acho que menos 5 né menos 5 que menos vai dar menos 19 né no máximo vai ficar menos 19 essa água aqui com isso eu vou armazenando né temperatura baixa nessa água pra quando as turbinas entrarem de novo em força total eu tenho um tempo hábil né pra ir recuperando essa temperatura né das turbinas porque vai começar a ficar muito gelado aqui em cima tá vendo já tá começando a baixar a temperatura tava tudo 100 graus aqui ó mas já tá começando a baixar até esse vulcão entrar em erupção ah não acredito ele não vai entrar em erupção ele rompe 5.3 e entra em dormência em 5 acho que ele não entra ele vai ficar dormente e não vai soltar essa última filha da mãe me enganou tá vamos lá deixa eu fazer aqui o que eu falei que ia fazer que é começar alcançar essa parte aqui ó de descer todo esse material puxa aqui aí 4 de altura depois se eu for fazendo ele de 3 em 3 eu acho que é mais inteligente né porque aí os duplicantes conseguem alcançar a parte de cima pra retirar se eu for fazendo ah o Marcelo ao contrário o ideal é que eu também retire o abissalito né esse é o ideal que eu retire o abissalito quente também né porque ele faz diferença quando ele é bloco né enquanto ele é bloco ele sim conduz temperatura se o diferencial for muito grande né o abissalito aqui por exemplo tá a 1.302 graus qualquer gás que encostar nele aqui que tiver numa temperatura baixa tipo por exemplo o oxigênio até mesmo o vapor atualmente com esse diferencial tão alto ele vai sim transferir temperatura e faltou ligar essa bomba aqui né aí tá vendo logo o que precisava da ponte não tem ponte ó é um maldito mesmo esse jogo né puxa pra cá e pluga aqui pronto aí beleza agora tem energia aqui vamos lá vamos começar agora com a troca aqui dessa área igual que do lado de lá bloco aqui bloco aqui ó a temperatura dessa turbina já caiu pra 61 graus já essa área aqui eu vou dar uma acelerada eu quero evitar problemas futuros aqui né eu só vou diminuir aqui um pouco dessa dessa pressão pra não ter tanta condutividade igual eu fiz do outro lado aqui ó ficou alguma coisa aqui ficou água aqui deixa eu tirar acho que a Valentina não tá podendo vestir trajes ainda né deixa eu ver aqui como é que tá a situação Valentina agora pode pode carregar também tem que dar esse bônus aí pra galera tinha esquecido ó vestir traje Renato ui 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 carregar e vestir traje o resto acho que já tá todos né ih rapaz o Mauro esqueci do Mauro é que o Mauro tá dormindo né tá até sem chapéu Mauro coitado vou dar o chapéu pra ele de pilotagem de foguete só pra ele falar que faz alguma coisa ele fez o mod deixa ele descansar pronto acho que agora melhora secar aqui ó por quê? porque eu deixei uma quantidade baixíssima aqui de gás aqui ó que pra conduzir né é muito mais difícil quando a massa é pequena a condução é muito mais difícil chegou mais um duplicante vamos ver se entra ah não estão trocando não tem sim pô mas não aparece nenhum daqueles duplicante maluco né os status tudo doido aí beleza construiu a porta agora eu faço dois bloquinhos aqui dentro e aí com esses dois bloquinhos eu transformo isso aqui em vácuo e aí depois coloco o adaptador em cima e embaixo e posso continuar a construção igual eu fiz do outro lado só que isso aqui vai me atrapalhar isso aqui vai me atrapalhar isso aqui também já vai removendo deixa eu ver se vai ter algum fio aqui que vai me atrapalhar esse aqui vai mas a gente vai acabar trocando ele né mas olha o tanto de fio que tem ah não esse aqui tá certo esse aqui é do começar já defini aqui ó qual que é a distância três dá por igual um dois três aqui ó dessa forma que eu quero desmonto aqui desmonto aqui fica no vácuo aqui agora mas quando eu construir os adaptadores vai entrar um pouquinho de gás eu já uso o adaptador potente tá porque depois não dá pra trocar ele direto se você tá com o adaptador normal você não consegue construir o adaptador potente em cima dele o adaptador condutivo potente em cima dele você é meio que obrigado aí a desconstruir e construir de novo então já coloco sempre o condutivo potente e esse fio aqui que tá descendo até essa porta que já não serve mais pra nada também não serve mais pra nada deixa eu ver até aqui pelo menos até aqui não serve mais pra nada esse aqui serve esse aqui não serve mais pra nada então quando tiver um tempo vem alguém desconstruir começar a liberar material vamos lá aí eu vou continuar agora a descida né continuar com o nosso projeto elétrico da base um aqui e um aqui aí agora é quatro são quatro né na verdade um, dois, três, quatro aqui assim aí eu vou copiar apenas estruturas dessa forma e aí aqui vou pegar só até aqui que eu vou descer mais umas duas vezes eu acho um, dois só até aqui agora vai dar uma ziquinha aqui que eu vou ter que passar esse cabo deixa eu tinha duzentas mil toneladas de alumínio e já tá indo esse cabo aqui ele ficou numa situação meio complexa agora pra mim mas eu preciso disso aqui pra puxar água não tudo certo a minha produção de oxigênio tá sendo abastecida com a água que vem da água poluída né que eu tenho deveria ter né ah não tem sim tá aqui ó tá aqui nesse cara e aí toda vez que ele diminui a quantidade dele ele abre essa válvula aqui né ele tá automatizado pra abrir essa válvula e essa válvula faz com que encha todos os armazenadores aqui com a água que tá parada aqui né que já voltou a pressurizar e tem gente escaldando provavelmente sem traje que sabia claro vai daí rapaz vamos erruela mesmo certo e aqui eu vou precisar agora trabalhar isso aqui hein como é que eu vou fazer isso aqui agora a tempo pra isso aqui tá ligando o resfriador aquático da base só né e o sistema aqui do vulcão de ferro o resto não é tão importante o vulcão a gente não vai ver ele funcionar infelizmente vamos lá vamos ajeitar esse lado aqui agora por isso que é importante projeto elétrico se eu conecto aqui isso aqui pode sair tudo até aqui isso aqui também pode sair isso aqui por enquanto sai também senão vai me atrapalhar aí as portas vão desligar e pras portas não desligar eu vou desconectar aqui e vou colocar isso aqui no mesmo sistema assim que é o sistema do de carga da bateria né esse aqui é o sistema que carrega a bateria mas como ele só tá com as duas portas ligadas agora ele tá com uma carga potencial de 240 então não tem problema né e essas portas como elas tem bateria interna quando os geradores de energia desligaram quer dizer que as portas vão parar de funcionar agora eu vou até aqui 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 e aqui certo aqui claro vai bater aqui nessa região né não tem problema a gente só ignora ela pula né porque isso é normal no oxigenol included né você não pode contar com a com a simetria sempre e aqui ele já pode conectar nesse aqui dessa forma este aqui já tá conectado né já tá conectado olha que zona assim e esse aqui ele vai ser conectado por enquanto nesse aqui depois se precisar a gente troca mas por enquanto pode conectar nesse aqui com uma ponte né e aí eu vou separando agora minha parte elétrica né tava embaçado aqui nessa parte é da base e já já eu mexo construíram os túneis de vento não é que eles construíram mesmo e agora né como eu tenho um sistema elétrico bem estabelecido eu posso simplesmente puxar de qualquer ponto aqui agora cabos condutivos por exemplo esse daqui eu posso ligar neste aqui que é o mais próximo coisa bonita e ligo aqui do outro lado eu posso fazer a mesma coisa tranquilamente aí liga aqui e do outro lado eu posso fazer a mesma coisa aqui ainda preciso ajustar esse sistema elétrico aqui um pouco melhor né mas tudo bem o cabo vai passar por aqui por aqui isso aqui não tá ligado em nada então ah eu lembro o que que era esse fio aqui esse fio aqui foi onde eu produzi o etanol lá no comecinho pra eu poder fazer minha cozinha e aqui nós temos um problema na verdade não tem problema nenhum porque isso aqui eu já praticamente não estou mais usando né eu tenho que transferir essa parte de produção lá pra dentro da área do então esses fios aqui é tá ligado lá por cima nossa olha isso a gente vai fazendo e vai esquecendo né fez uma bagunça tem alguém preso não só tá trabalhando muito mesmo da sobrecarga aqui porque o fio não trocou ainda alguém por favor constrói esse fio não vai quebrar mesmo aqui como é que um cabinho de 2k vai aguentar essa potência toda tá não esqueçam que mais pra frente eu preciso trocar todos esses fios aqui de alta potência pro cabo condutivo de alta potência pra suportar a carga e esse fio aqui ele vai parar de ser usado aqui não precisa mais é que ele tá vindo lá dos meus transformadores tá vendo vou livrando o material ó ó a zona aqui ó aí ó já livro esse transformador aqui depois eu vejo o que eu faço com ele mas por enquanto eu posso só desconectar já fica aqui 2k livre aqui no meio pra poder fazer as coisas aqui dentro aqui vamos ligar a fiação vai até aqui e aqui vai até aqui e conecta aqui dessa forma hoje bolo cozinheiro largando o braço comida rodo tranquilo certo? agora eu preciso começar a pensar na minha produção de aço né que tá parada parou agora atualmente tira esse cara aqui tudo pode tirar tudo isso aqui vamos lá vamos começar pensando onde é que eu vou trabalhar eu acho que acredito que duas refinarias são o suficiente né não importa o tamanho da sua base ó tá vendo tá cada vez construindo mais placas aqui de condição térmica de alumínio é porque começou a sobrar material né e essas placas de condição térmica de alumínio são muito importantes aqui dentro da sala do vapor ó como é que funciona aqui o sistema aqui ó ó lá o resfriador aquático ele fica sem sem energia às vezes né mas tá sempre as turbinas aqui produzindo e invertendo o sinal né pra carregar essa bateria de volta e manter esse resfriador aquático aqui resfriando as próprias turbinas bem simples na verdade deixa eu ver o que tem de automação pra tirar aqui tem isso aqui tem este bloco aqui certo? e com isso eles livraram toda essa área lembra que tava aqui minha produção de de aço tudo mais então agora ela vai ser aqui talvez eu tenha que tirar ó sobrou 1870 quilos tá dá pra começar eu vou precisar do que? deixa eu pensar como é que eu vou fazer isso aqui eu vou provavelmente fazer duas independentes uma de cada lado fazer uma aqui e uma aqui ó uma refinaria de metais é bem ultrapassada essa refinaria de metais né? do One nossa essa aqui já deveria ter trocado já deveria ter uma melhor sei lá ela vai ficar aqui nesse ponto talvez um pouco mais pra cá pra dar espaço pra armazenadores interessante né? dois pra cá aí eu consigo colocar acima dela por exemplo um autocoletor que vai pegar até ali no final e ainda sobra essa área do lado de cá o autocoletor eu fiz de aço né? não fiz de ferro o autocoletor de aço aqui em cima talvez até um bloco pra cá não pode ser aqui e aí ao lado dela eu já coloco o esmagador de rochas pra fazer cal que aí tem que ser de aço mas por isso que eu tava de olho quanto aço eu tinha dá pra pôr aqui na verdade ó porque o autocoletor alcança até o final dele ali energia pra essa produção não é problema na verdade eu posso usar aqui mesmo né? mais 480 né? 120 sobra ainda né? isso aqui se precisar eu uso pra outro lado como é que tá esse bocão de ferro aqui 31,5 pra adormência então vixi maria ainda vai rolar muito ferro aqui e o alumínio também tá de boas porque eu tô com 2 toneladas de alumínio já sobrando né? tirando o que vai ser usado aqui ó pra essas placas de condução térmica que agora eu posso começar né? a escalar elas ó e aí eu vou colocando aqui ó com espaço entre uma e outra ó, escalando dessa forma pra quê? poderia até pular de 2 em 2 mas eu vou continuar assim ó 2, 3 pra que a temperatura seja cada vez mais igual né? seja disponibilizada da mesma maneira por toda por toda a sala aí eu posso colocar alguns armazenadores acho que nem precisa ser inteligente pode ser o normal mesmo só que aqui eu quero com obsidiana 1, 2, 3 dessa forma certo? aí esse cara aqui ele tem que acessar um forno ainda né? e aqui tem espaço pra colocar um forninho automatizado tranquilão refinar forno se eu colocar aqui não vai atrapalhar é, não atrapalha então o forno pode ficar aqui tranquilo o forno não tem temperatura de sobreaquecimento então pode ser praticamente qualquer material e aqui a gente mantém blocos de malha na verdade desse lado aqui tem que ser uma placa de condução placa de pressão dessa forma aqui pra gente poder automatizar essa produção cabo condutivo não cabo de automação dessa forma aí aqui nesse cara aqui eu vou querer é mineral bruto né? que é o fóssil sub-9 pode trazer pra cá mineral bruto aqui eu vou colocar pra toda vez que tiver pior que agora nesse momento eu nem preciso fazer porque eu fiz uma infinidade aqui de de sem querer cadê? caiu aqui em algum lugar de carvão carvão refinado mas beleza eles trazem o fóssil pra cá este cara aqui produz com casco de cascudo cal né? produz com casco de cascudinho com ovo com fóssil e só né? só pode colocar prioridade alta neste e neste ó isso aqui é trabalho árduo ilimitado produção aí neste armazenador aqui pode trazer na verdade o carvão como eu falei eu não preciso me preocupar mas eu vou trazer pra cá por enquanto todo o carvão que eu tenho que é minério consumível aqui carbono refinado traz pra cá rapidão traz pra cá e além disso eu vou deixar o ferro aqui o aço pode ficar no chão não tem problema cal já vai cair vai ficar por aqui mesmo também não tem problema só preciso trazer pra cá o ferro e fazer aqui o meu sisteminha de resfriamento eu posso usar essa área aqui do canto tranquilo pior que eu gastei todo o meu alumínio mas alumínio não é aconselhável pra isso aqui que eu vou fazer tá? porque pode ser que atinja a temperatura muito alta ó o vulcão mano ele entrou em erupção sim ou não entrou sim entrou em erupção e deu super certo mas perdi de novo o show temperatura subiu bastante perdi o show de novo infelizmente vocês não viram outra vez vai ter que ficar pra uma próxima oportunidade aqui é só 3 de altura fui fazendo aqui esqueci né de continuar aqui eles vão entrar até o meio até aqui embaixo assim e aí eu vou de 3 em 3 derrubando o absalito o absalito não adianta passar no trilho tá? você não vai conseguir diminuir temperatura do absalito através de condutividade não adianta e aí aqui eu vou fazendo assim de 3 em 3 tentando tirar o máximo de absalito quente da área dessa forma tá? aqui aos poucos eles vão fazendo aqui o que tem que ser feito não precisa me preocupar muito com isso olha lá todas as turbinas trabalhando na eficiência máxima mas não por muito tempo né? isso vai fazer com que eu tenha um grande superáfide aí de hidrogênio porque não vão trabalhar tanto assim os geradores a hidrogênio e aí eu vou acumular cada vez mais hidrogênio mas vai chegar uma hora que eu vou começar a gastar esse hidrogênio como é que tá a temperatura da água aqui ela já tá saindo aqui a 53 graus tá vendo? então ela tá subindo ela já tá passando a 80 mas só vai durar o tempo que durou a erupção desse vulcão aqui né? até a próxima agora dele que é daqui 64 ciclos então eu preciso arrumar coisa quente pra jogar aqui dentro que eu vou pegar daqui ó né? até a gente começar a trazer outras fontes de calor pra cá pra dentro até mesmo agora aqui com ó, tá vendo? eu tinha tanto carbono refinado 20 toneladas beleza? não quero mais carbono refinado aqui agora eu quero aqui ferro e aí o ferro na verdade eu vou trazer ele assim ó porque eu já tenho aqui a saída do ferro é essa aqui ó vamos trazer ele aqui assim ó pode ser poderia pôr aqui também ó não tem problema ele cai no chão aqui dessa forma pode cancelar aqui por isso que eu não passei trilhos na parte de baixo tá? pra quem não entendeu é porque eu não queria arriscar perder a área de movimentação de material nessa parte inferior aqui então por isso que eu fiz isso aqui pode voltar pra subir normal já estão produzindo cal já tenho todo o material 9 toneladas 20 cal já tá sendo produzido e só falta o cano agora né? porque eu falei que ia pôr alumínio mas desisti e vamos de vamos de ferro mesmo vamos de ferro é chumbo nem pensar tá? chumbo nem de brincadeira e aí aqui eu vou fazer uma serpentina básica de transferência de temperatura esse formato aqui ó ela vai passar aqui na boca dá pra trazer pra cá e depois voltar não precisa ser tão grande assim não tá? tá fazendo grande só fazer assim ó quanto maior eu fizer vai mais tempo tem de transferência de temperatura nos canos aí já volta aqui então ele entra aqui né? e sai por aqui dá a volta toda por aqui transfere as temperaturas e retorna pra turbininha só que como eu falei que talvez ah tem espaço aqui pra botar mais um resfriador depois se precisar que provavelmente vai precisar né? então a saída mantém a ponte pro lado certo Marcelo e volta por aqui e aí eu preciso daquele petróleo que eu deixei aqui que tem quanto? uma tonelada que é mais que o suficiente na verdade a gente só precisa de 800 quilos né? o problema é que ele dessa forma e tem mais aqui ainda tem mais 5 quilos o problema é que ele nesse estado aqui eu não tenho como colocar ele dentro da refinaria infelizmente né? ele só deveria ter uma função né? que permitisse engarrafados né? materiais engarrafados na refinaria de metais seria bem legal se tivesse essa opção porque as vezes você só quer colocar um materialzinho ali e não consegue então aqui eu vou fazer um bloquinho aqui certo? vou colocar uma bomba de aço tem que ser de aço aqui um despejador de garrafa de cerâmica pra soltar esse petróleo e ele entrar aqui nesse sistema aqui ó com ponte tá? ele tem que entrar com uma ponte pior que agora ficou tão ruim aqui de eu encaixar ele eu posso encaixar ele aqui pô? larga de ser burro mas dessa forma a ponte e aí o cano só pra entrar o petróleo aqui né? vamos lá vamos dar aquela sub-10 gostosa que todo mundo já tá acostumado somente na construção nesta área aqui ó pra iniciar o processo eu esqueci de tirar a saída aqui ó porque não vai ficar bom ainda não posso tirar porque né? por motivos óbvios né? ainda não tem a saída lá de de ferro mas já já vai ter não é um problema ou não também já posso tirar sim já já eles constroem e aí o ferro já começa a cair aqui e fica disponível tá? e aí eu divido essa carga tá? eu divido a carga pros dois lados porque eu vou ter outra igual a essa aqui do outro lado tá? duas refinarias de metal tá? se você tiver os materiais pode ficar tranquilo que elas vão dar conta de qualquer tamanho de base pode ficar tranquilaço a não ser que você queira automatizar por material né? aí eu aconselho que você faça uma refinaria pra cada é... pra cada material ou que você utilize armazenadores inteligentes né? com uma refinaria só você utiliza armadores inteligentes né? e coloca pra é... na verdade tem que ser pra cada uma tem que ser pra cada material porque não adianta porque ele tá produzindo tudo aqui ele não vai parar de produzir só amálgama de ouro não tem não tem esse tipo de automação no jogo infelizmente né? mas seria interessante se tivesse mesmo agora que eu parei pra pensar seria legal se desse pra automatizar as portas né? os botões né? porque faz todo sentido agora parando pra pensar daria até uma utilidade aí pros pras portas é... binárias né? pras portas com bit cinturão automatizado daria até um outro significado aí tá e aqui eu vou colocar pra despejar o petróleo que eu já tenho ali no esquema pode trazer pra cá todo o petróleo bom aqui nós já temos um problema né? esse cara aqui ele já não tá mais expelindo nada e a próxima dormência dele é daqui 73 ciclos então eu preciso começar a dar um destino pra essa água aqui vou abrir aqui ó essa parte aqui pra essa água descer e esse cara aqui continuar expelindo esse vulcão aqui provavelmente eu não utilizarei essa mesma blueprint talvez eu desenvolva uma outra um pouco mais compacta pra que vocês consigam utilizar em outros locais né? tem gás ácido já aí ó tá expelindo o alumínio quente aqui em cima do petróleo deixar cair essa água aqui ó que aí eu já ajudo a diminuir a temperatura aqui dessa área pra não ficar produzindo tanto gás ácido assim isso muito bom aí ó é isso que eu quero aí boa faltou ligar a bomba parabéns Marcelo certo vamos priorizar toda essa área aqui de produção né? pra gente já ter uma produção constante já de aço porque tava parada e aqui esses canos também ó dessa forma a placa de condução térmica não precisa ser alta prioridade não e aí essa bomba aqui vai bombear o petróleo vai construir logo esse fio aí mano pra ela começar a bombear senão vai me zicar aí beleza e o petróleo já vai ficar encaixadinho dentro da da refinaria e aí quando ela chegar a 800 quilos ali eu já posso parar certo? muito bom show de bola as turbinas as turbinas estão mantendo a eficiência elas conseguiram manter uma erupção inteira aparentemente certo? a temperatura aqui dentro ficou tá saindo 52 parece me parece que estabilizou me parece que estabilizou tá entrando 80 e saindo 52 já faz algum tempo já né? e elas estão trabalhando quase que na eficiência máxima 160 graus lembrando que a eficiência máxima é 200 né? ó já bombeou ali ó então já tem aqui uma a possibilidade já de uma produção de de aço tá? porque que tá aparecendo aqui que o Eric tem prioridade máxima mas tá na tarefa 50 e pouco dele por causa dos canos tá? os canos estão em prioridade máxima então ele a prioridade 10 aí a sub prioridade 10 ela ignora a prioridade dos duplicantes né? mesmo que os duplicantes estejam proibidos de fazer o trabalho se não me falha a memória eles também vão fazer a sub 10 vamos ver se já tá rolando aqui o ferro pra ir embora não, ainda não mas tem uma quantidade considerável de ferro ainda aqui pra ser processada conforme os outros duplicantes vão pegando a tarefa de construir os canos né? os duplicantes que tem prioridade alta em produção né? em maquinaria eles ficam disponíveis por que que o tá inalcançável pro Ed? o Eric tá fora da rotina dele e o Renato veio fazer o serviço pô bicho não, o Ed pegou de volta o Ed pegou de volta a tarefa só precisa construir esses dois canos aqui pra finalizar vamos lá vamos ver acho que é o Eric mesmo que tá vindo pra fazer a tarefa olha lá hum, desligou bem na hora o que aconteceu? faltou energia? pera aí faltou energia porque já o meu sistema de bateria talvez esteja muito baixo tá muito baixo 20 é baixo aumentar ele aqui pra 40 vamos dobrar ele e eu vou manter aqui em 50 dessa forma vamos ver se agora vai dar lá quem é que tá vindo? o Ed nunca chega né? vou, não vou vou, não vou olha aí que vida boa olha a vida boa do panda olha aí por gado pouco né? eu preciso só fazer uma salinha aqui tá? eu vou criar uma salinha aqui de de recriação pra eles tá? pra o bônus ser maior aqui quando ventilar agora é que eles não vão estressar mesmo nunca mais ah tá acabei de me tocar aqui o que é que tá causando aí a falta de energia é que este cabo aqui não pode ligar essa seção aqui né Marcelo? porque aqui já tem um resfriador aquático ligado nesse sistema aqui então eu preciso conectar esse sistema nessa outra aqui ó por isso que nunca ia dar certo vou ligar aqui e aqui porque como é que você vai ligar duas coisas que consomem 1200 é watts né? em dois transformadores que estão fornecendo apenas 2000 watts por isso que não tá dando certo tá explicado e aí agora eu tenho que fazer o clears aqui ó posso já? será que eles terminam? terminam né? faz o clears aqui que eles conseguem continuar utilizando a porta mesmo sem energia né? até a bateria dela zerar eles conseguem construir essa parte de fora ah é verdade eu não posso deixar construído aqui senão fica gastando fica gerando calor à toa isso aqui ó vou tirar só a parte dos dos fios esqueci desse pequeno detalhe quando conecta o cabo neles mesmo que não seja esteja utilizando eles carregam e ficam gerando calor à toa né? aqui nesse caso aqui gerando calor à toa aqui não vai aqui desconecta aqui também aqui também a ponte pode deixar a ponte não tem problema e esse aqui fica que esse aqui tem que chegar até lá pra começar a aumentar a pressão aqui dentro pronto aí o Leonardo veio fazer já tá já tá na segunda produção na verdade tá saindo aqui a 170 graus ali mais ou menos ó o o petróleo vai sair mais uma produção e aí esse petróleo vai circular aqui no sistema já está a 117 aqui em cima e vai retornar pra minha refinaria neste loop infinito de produção de metal refinado que agora sim está completo né? agora tá tá do jeito que deveria estar faz tempo né? tirei toda aquela área daqui e passei pra cá eu só preciso agora colocar aqui minha produção produção de plástico né? vidro entre outras coisas mas isso aí aos pouquinhos a gente vai fazendo beleza? produção feita dei uma melhoradinha na minha parte elétrica né? ainda tenho bastante pra melhorar mas já deu pra dar uma uma sequência nela a gente se vê no próximo episódio valeu falou what's in the end again and again